Olha só, queridos, filhos sempre trazem felicidade. Eu também quero um. Hã? Minha bolsa! Segura o ladrão! Olha que sorte! Esta menina conseguiu deter o ladrão. Me dá aqui. Acho que é seu. Ah, obrigada. Você salvou minha carteira. Você merece uma recompensa. Hã? Fui adotada? Olha quem voltou. O casal rico acabou de chegar em casa. E eles trouxeram a menina adotada com eles. Bem-vindos. Ela será da família. Olá, prazer em conhecê-la. E aí, toca aqui, mano. O quê? Não, não. Ah, sim, desculpa. Aqui está. O que é isso? Chiclete? Valeu, tchau. Ah, não, não. Isso não vai dar certo. Que sono bom. Hora de escovar os dentes. Essa é a minha pasta favorita. Ei, parada. É isso que usamos. Diga X. X. Muito bem. O que é isso? Uau! Bem, com certeza esse sorriso vale um milhão. Perfeito. Tenha um bom dia. Sim. Ah! Não posso ir pra escola, sim. Preciso achar minha pasta de dente. Eca! Hora do banho. Ah, nada melhor que um banho quente. Esse banheiro é muito chique. Até o sabonete é feito com ouro. Mas onde está a água? Uau! Esta família toma banho de ouro e purpurina. Que alucinante! Oi, querida. Como foi o seu banho? Horrível. Veja, estou coberta de ouro. Não se preocupe. É perfeito. Você vai se acostumar. Toma. É melhor eu ir. Eu não entendi. O que houve? Hoje é o seu aniversário. É meu aniversário. Eu tenho um desejo especial. Parabéns pra você. Faça um desejo e apague as velhinhas. Espero que realize. Espero que você goste dos seus presentes. Vamos comemorar. Valeu. Vamos festejar. Uau, quantos presentes. Eu tenho mais um presente pra você. Vamos ver. Outro colar? Ela não gostou. Agora abra este. É meu. O que será? Um telefone? Sim, é lançamento. Mas é idêntico ao que você me deu semana passada. Você não faz nada certo, Jaden. Música, música. Uma música para alegrar a festa. Não, não, não. Pare. Você ouviu, Sonia? Que chatice. Talvez uma refeição especial te anime. Para mim? Salada de algas. Aproveite, querida. Isso lá é comida? Diga somos ricos. Parem com isso agora. É o pior aniversário de todos. Você quer isso? Não, 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 não. Eu vou mostrar o que eu quero. Ok, queremos ver. Eu quero isso. O que? Dançar? Sim, um baile animado. Uhul! Este é o melhor aniversário de todos. Parece que os pais também estão se divertindo. Mãe, pai, eu quero mostrar uma coisa. Eu tirei um a mais na minha prova. Parabéns. Você merece um prêmio. Pegue. Quê? Eu não quero dinheiro. Eles nem olharam a minha prova. Espera só. Ei, olha. Eu tirei um F hoje. Resolva isso. Toma isso como motivação para melhores resultados. Amélia não precisa de dinheiro e sim de atenção. Mas ela teve uma ideia de como chamar a atenção deles. Vou arruinar o que eles mais gostam. Dinheiro. Agora eles vão olhar pra mim. Mãe, pai, eu fiz isso. Que demais, pega. Você se esforçou. Jayden, olha só. Eles vão ficar bravos? Ai, meu Deus. Nós adoramos. Vamos pendurar na parede. É uma obra-prima. Ou melhor, vamos tirar uma selfie e postar no Instagram. Eu sou a mãe mais sortuda do mundo. Que divertido. Ops. Eca. Tá tão sujo aqui. Vou limpar. Esta menina não tem medo de limpeza. Veja. Parece que a Amélia já fez isso milhares de vezes antes. É tão fácil pra ela. Pernas pra cima. Já está ficando melhor. Hã? Ei. Pera aí. O que você tá fazendo? Veja o que eu fiz. Esqueça. Não precisamos limpar nada. Temos um faxineiro pra isso. Mas nós podemos fazer isso sozinhos. É tão divertido limpar o chão. Olha só. Curioso. Nunca vi isso antes. É como dançar e limpar ao mesmo tempo. Hum. Interessante. Agora você. Bom. Não sei. Uau. Olha esses movimentos. Assim o piso ficará limpinho rapidinho. A faxineira chegou. Quem? Que divertido. Eles estão limpando. Não vou incomodá-los. Vou relaxar. É hora do jantar na casa dos ricos. Boa noite. Hoje temos marisco fresco. Não é surpresa que a comida aqui seja nada menos que extraordinária. O que é isso? A pobre menina não está acostumada. O que ela vai fazer? Lá, 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 lá. Ei, você deve entender que isso é comida, cara. Não é um brinquedo. Você quebra e come. O que é isso? É um bolinho? Tem um cheiro bem estranho. Mas posso melhorar. Chantilly. Isso não parece bom. E morango. Hum. Agora parece um bolo de verdade. Ei, ei, ei. Parada, mocinha. Faça alguma coisa. Querida, não comemos com as mãos. Você deve usar o rashi. Eu não consigo. Assim não. Não sei. Eu odeio tudo isso. Eu quero comida normal. Servo? Sim. Nossa filha não gosta dessa comida. Vá pegar outra. Finalmente a menina pode comer. Ah, gostoso. Esta é a comida mais extraordinária que essa família já viu. Vamos tentar. Não, não, querida. Eu vi que isso se come com as mãos. Assim. Ok, vou tentar. Será que a mamãe vai gostar? Oh, isso. Isso é realmente delicioso. Nunca tarde para novas experiências. Que belo jantar. Mais uma noite calma na casa da família rica. Bem, não mais. Eu sou uma agente especial. Mãos ao alto. O pai não deu ouvidos. Droga. Ok, vou tentar com a mamãe. Segura. Pô? Precisamos de uma limpeza. Não acertei. Como fazê-los brigar comigo? Já sei. Por que você está se escondendo atrás do sofá? Para que essa arma de dinheiro? Hã? Ai! O que é isso? Uma arma? Jaden, você atirou em mim? Está achando engraçado? Você quer guerra? Prepare-se. Muah! Ei, ei! Ai, Zeus. Isso é sério? Sua mira é muito boa. Mas não vou me render. É uma verdadeira guerra de dinheiro. Parece que estão se divertindo. Uau! Foi demais. Vamos fazer as pazes, mas... Cadê a Amélia? Ela estava bem ali da última vez que vi. Ah! Tem algo aqui. Ai, é! Terminaram de brincar? Olha pra vocês, são tão engraçados. Os pais ricos foram às compras com a filha adotiva. Ah, não. Que sujeira. Nada demais. Vamos tirar uma selfie em família. Vamos, todos juntos. Sorriam. Vamos ver. O que é isso? Uma mancha? Ai, Zeus. Você precisa se trocar. Nada, vou limpar. Você não precisa disso. Venha, vamos comprar roupas novas pra você. Com licença, temos uma situação especial aqui. Olha essa mancha. Ai, meu Deus. Acalme-se todos. Por favor, sente-se. E você? Venha comigo, por favor. Mas é só uma mancha. Eu posso lavar. Não adianta discutir. Vamos ver qual tipo de roupa ela vai comprar. Cruzes, o que é isso? Não, não. Próximo. Coloque a outra, querida. Por favor, por favor. Compra pra mim. Eu adorei. Não. Uau, que diferente. Eu amei. Não, não. De jeito nenhum. Por que não? Eu prefiro isso. Super legal. Claro que não. Você está louco? Não. Não. Ai, Zeus. Ok, querida. Vamos tentar outra roupa. Ela aprovou tudo o que temos. Posso ficar com o seu dinheiro? Dinheiro? Sim, claro. Eu preciso de tudo. Pegue. Apenas cuide da nossa filhinha. Voa lá. Ela transformou o dinheiro em uma flor. Mas por quê? Querida, esta roupa combina perfeitamente com você. Vamos cobrir essa mancha. Pronto. Você está deslumbrante. Sim, adorei. Acorda, Jayden. Sim, sim. Compramos qualquer coisa. Perfeito. De onde apareceu esse dinheiro? Na minha cama? Ah, preciso trocar de roupa. Cuidado, garota. Uau! Mais dólares. Gaveta de meias. Gaveta de joias. Mais dólares. Preciso de roupa. É melhor eu ver debaixo da cama. Mas aqui só tem dinheiro. E agora? Espera. Eu estava na minha cama quando encontrei aquele dólar. Algo está errado. Ai, meu Deus. Até meu travesseiro está cheio de dólares. Está em toda parte. Vamos ver nossa filhinha. Lixo? Um monte de lixo. Vamos lá. Algo não está certo. Querida, o que é isso? Eu vou jogar fora. Eu não sei o que fazer com isso. Ah, qual é, querida? Eu vou te mostrar como o dinheiro funciona. Você dá dólares a alguém? E eles lhe dão o que você quer. Viu só? Hum, bolo. Comporte-se. Hum, muito fácil. Quero provar. Que família. Que família.